Doutor, em relação aos problemas de joelho que aconteceram nesse último jogo, a gente tem um problema, a gente ainda não tem acesso ao exame, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Um jogador provavelmente já veio com esse problema já do Arsenal, que é o Gabriel Jesus, do outro parece que foi num choque, numa pancada. Eu faço muito tempo futebol, mas geralmente é a torção do joelho, mas numa pancada, eu não me recordo, alguém de fato tem um problema sério no joelho por causa de uma pancada. Eu queria que o senhor explicasse pra gente como que isso ocorre, por que isso ocorre, se essa lesão é uma lesão demorada, precisa passar por cirurgia, o nosso glorioso Alex Telles, que a gente viu ele emocionado no banco de reservas ontem, eu não sabia se era dadouro por ter perdido a oportunidade da vida de jogar na Copa. Eu queria que o senhor explicasse pra gente. Realmente, uma ótima pergunta que você fez. O principal mecanismo de lesões ligamentares é o mecanismo torcional. A perna apoiada no solo e o corpo gira em torno da perna. Esse é o principal mecanismo. Existe um mecanismo traumático? Existe. O trauma, por exemplo, na parte posterior da perna, que acaba anteriorizando a tíbia também, é uma possibilidade, hiperextensão, mas o principal mecanismo de lesão é o mecanismo torcional, não é o mecanismo aéreo fora do solo. Mas se você observa o Alex Telles, ele sofre um choque no alto e ele cai de forma ruim. Ele cai com o joelho altamente flexionado, ele faz uma rotação externa. Isso aí sugere uma lesão ligamentar. Então não foi o choque no solo, não foi o choque no ar, foi o choque na queda. Ele cai de forma ruim, né? Que provavelmente, eu estou me baseando não no exame clínico, não no exame físico, nas próprias declarações do médico e do próprio Sevilla, que é o time dele, se eu não me engano, ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial, provavelmente uma lesão no ligamento cruzado posterior. Evidentemente, isso daí vai ser avaliado diariamente, mas provavelmente vai ser cirúrgico esse tipo de caso.